Eu quero dinheiro Eu tava navegando no Twitter sozinha Até que de repente Eu percebi que um colega meu de Youtube O Dr. Biscoito ia abrir um servidor Porém, o que ele não sabia Em nenhum momento É que ele tava abrindo um servidor Com o maior ladrão do Minecraft Todo Ah, você pode tá falando isso até Ele não é o maior ladrão Então por que ele tá copiando Outro servidor Como mostra essa imagem aqui Ele literalmente está copiando e roubando A imagem de outro servidor e passando pro dele Aí você pensa Ah, foi só uma brincadeira Não Ai, eu caí Nesse Twitch você pode ver Ele mandando indiretos pro outro servidor O que ele tá copiando por sinal E depois ele assume que não quer dinheiro Mas ele cria um VIP por 999 reais Aqui como você pode ver nessa print 240 jogadores apenas com o lobby Ele tá fazendo crianças comprar VIP Pra jogar apenas um lobby Não tem um servidor pra jogar Como você pode ver aqui na print Bem tampadinho Tá, offline o servidor Ele obriga as pessoas a jogar só no lobby Daí você pode estar pensando Ah, ok Até tá tudo muito ok Vamos ver se esse servidor é tão bom Pra ele poder vender um VIP de 900 reais pra crianças Vamos Ótimo servidor Tamo aqui no site do servidor Bem normal Daí você vê nos pacotes de cash Tem aqui ó Tudo normal Quer ver ó Tem ó 3.500 de cash Com 100 de bônus 4 reais 10 reais 49 reais 100 reais E Mil reais No servidor de Minecraft Que por sinal A vida útil no servidor de Minecraft É de 3 a 4 meses Ô Marícia Ô Marícia Marícia? Oi, 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 oi Tá ligado que o Que o biscoito tá com o servidor, né? Que tipo, tem um VIP de mil reais, né? Sim Eu entrei no servidor pra ver o que tem Quer dar uma olhada na minha tela? Eu consigo entrar Quero Vou compartilhar a tela pra você ver Calma aí O Marício não vai saber que eu tô gravando Eu vou esconder o gravador assim, ó Escondi Bom, você sabe que o servidor dele Ainda por enquanto só tem o lobby, né? Já que as outras coisas não lançou, né? Uhum Que isso? É a mesma coisa que eu me pergunto Ué Ó, aqui vai um pouquinho mais longe, ó E aí? Você acha que vale os mil reais? Ó, ó Marício, Marício Cadê eu? Vamos tentar Sair do spawn do servidor E ver se tem alguma coisa Marício, ó Você acha que com 20 madeiras Dá pra sair do servidor dele? Não, acho que não Ó, ó, ó Eu tava vendo no Twitter Aparentemente O servidor é só lobby E tem um tal rank up Que tô offline Uhum Então A minha ideia É tentar Sair do negócio Olha mesmo Madeira Não tava descendo o número Marício Eu tô voando Marício, eu tô no céu Marício Marício Voa, 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 voa Ah, chão Chão Quebra 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 Finalmente Tem uma flor Voando Mil reais Muito mais Dezoito Isso Aqui eu apareço Sexy Não é você Sou eu Nem ela gostou Agora a pergunta Que não quer calar Vale mil reais? Nossa, tá travando muito Achei uma caverna Mil reais Mil reais Perguntar Não Perguntar Pro dono do servidor O que ele pretende fazer Com os mil reais Maurício Você viu o que ele falou, mano? Eu vi Mano Desumano, velho Desumano Só tem uma chance Da gente resolver isso Vamos comprar o VIP De mil reais Pra ver o que acontece Vamos Sério mesmo? Sério mesmo Marício Vai pegar o cartão Da sua mãe Próximo episódio Próximo episódio Próximo episódio